Hoje estamos comemorando o primeiro aniversário da Rafaela Segue minha filha, não dará de nada do que eu falar aqui Mas vocês, meus amigos e amigas, serão testemunhas de convívio especial em nosso país Da Rafaela, do Rafaela e da Rafaela Quero comemorar este aniversário Como vocês merecem, com alegria e entusiasmo Ele também quis que você dê acesso do nosso amor Confiando a nós a missão especial de ser seus pais, educadores e amigos Você é um grande milagre de Deus na vida da mamãe e do papai Feliz aniversário 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 Feliz aniversário